Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Confira as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A aprovação do presidente norte-americano Donald Trump caiu de 42% para 36%, na marca dos 100 dias de gestão em abril ao completar seis meses de governo. A pesquisa realizada pelo jornal The Washington Post e rede da TV ABC mostra que a popularidade dele é a pior registrada nos últimos 70 anos no país, na comparação com seus antecessores. O índice de desaprovação ou rejeição subiu 5 pontos percentuais desde a sondagem de abril. Agora, 58% dos norte-americanos disseram reprovar o governo Trump e 48% afirmam desaprovar fortemente a gestão atual do presidente. Veja mais em agenciabrasilabc.com Getúlio Dornelis Vargas Neto, neto do ex-presidente Getúlio Vargas, morreu nesta segunda-feira, 17 de julho, em Porto Alegre, aos 61 anos. Fundador do PDT, o advogado foi encontrado em seu apartamento no bairro Moinhos de Vento. A Polícia Civil registrou o caso como suicídio. Ele repetiu o gesto do pai, Maneco Vargas, e do avô Getúlio Vargas, ex-presidente da República, que se mataram com um tiro no peito. A notícia completa você confere em Brasil247RS.com Em entrevista a uma rádio de São Paulo, nesta terça-feira, 18 de julho, o ex-presidente Lula reafirmou que irá provar que o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato cometeram uma injustiça ao condená-lo no caso Triplex do Guarujá. A certeza é uma peça cheia de inferdades. Eu estou convencido que o juiz Moro não levou em conta os autos do processo, porque eu tive não só as testemunhas de acusação me defendendo, como eu tive 73 testemunhas de defesa que ele não levou em consideração, nenhuma das testemunhas. Ele não levou em consideração a verdade, porque o apartamento nunca foi meu, nunca comprei, nunca me deram papel, nunca assinei nada. Portanto, eu estou convencido que o que o Moro me deu na verdade foi a oportunidade de continuar me defendendo, porque eu sinto a necessidade, por uma questão inconsciente, por uma questão moral, de provar a minha inocência à sociedade brasileira. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com.